Já passou da meia noite, Cinderela E a vovó tá te ligando, chapéuzinho Chega tarde em casa, é sempre uma novela E no final nem sempre é tão bonitinho Quem é ela que desce, 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 desce E a rabada ela mexe, 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 mexe Mexe, 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 mexe Delícia tatuada com as amigas ela embrasa Rebola em mim e olha com aquela carinha de safada Quem é ela que desce, 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 desce E a rabada ela mexe, 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 mexe Mexe, 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 mexe Delícia tatuada com as amigas ela embrasa E vem, quem é ela, quem? Quem é ela, quem? Ela é a princesa que a Disney não tem Cheia de maldade, pirando ela vem Cobiçada e eu tô querendo também Ai neném, ai neném, ai neném, ai neném, ai neném Ela é a princesa que a Disney não tem Cheia de maldade, pirando ela vem Cobiçada e eu tô querendo também Ai neném, ai neném, ai neném, ai neném, ai neném Oi Miss Mac, mas é uma munição diferente Quem é ela que desce, 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 desce E a rabada ela mexe, 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 mexe Delícia tatuada com as amigas ela embrasa Rebola em mim e olha com aquela carinha de safada Quem é ela que desce, 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 desce E a rabada ela mexe, 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 mexe Delícia tatuada com as amigas ela embrasa e vem Quem é ela, quem? Quem é ela, quem? Ela é a princesa que a Disney não tem Cheia de maldade, pirando ela vem Cobiçada e eu tô querendo também Ai neném, ai neném, ai neném, ai neném, ai neném Ela é a princesa que a Disney não tem Cheia de maldade, pirando ela vem Cobiçada e eu tô querendo também Ai neném, ai neném, ai neném, ai neném, ai neném Ai neném, ai neném, ai neném, ai neném